Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E gente, eu já começo esse vídeo pedindo desculpas a cada um de vocês que ficaram preocupados comigo, que muita gente mandando mensagem, perguntando o que aconteceu que eu sumi. E esse vídeo, gente, é pra poder conversar um pouquinho com vocês e explicar tudo o que tá acontecendo na minha vida e falar um pouquinho pra vocês, gente. Então, desde já eu peço pra você deixar o seu like nesse vídeo, que se você sentiu a minha falta também, deixa o seu like aqui no vídeo. E bom, gente, pra quem é novo, né, não sei se tem alguém novo, mas pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E vou responder, gente, a pergunta que todo mundo fez. Beatriz, por que você sumiu? Eu acho que esse tem que ser o título do vídeo, Beatriz, por que você sumiu? E bom, gente, depois do último vídeo, aconteceu muitas coisas na minha vida e eu passei por um momento, assim, um pouco difícil, né, eu posso assim dizer. É assim, gente, como que eu começo a falar pra vocês. Eu gosto, gente, eu gosto muito de trabalhar com a internet. Sempre foi o meu sonho. Desculpa, gente, o barulho. Tudo isso, né, que eu vivo hoje faz parte de um sonho, né. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com a internet, sempre eu tive o sonho de ser uma pessoa pública, né. E assim, tem o lado bom da internet, mas também tem o lado ruim. E eu já venho visto esse lado ruim há muito tempo. E assim, gente, a gente tem que ir aprendendo com tudo isso, sabe. A gente tem que aprender a lidar com as críticas, a gente tem que aprender a lidar com os comentários ruins. A gente tem que aprender a lidar com comentários ruins, mas que é verdade, né, ainda tem esses. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa aprender quando a gente trabalha com a internet. E no começo, gente, que eu comecei o meu canal, né, que foi esse canal aqui, eu recebia muitas críticas ainda morando lá no Piauí, né. Recebia críticas sobre a forma que eu cuidava da minha casa, pela minha casa ser de barro. Recebia críticas por queimar o lixo, né. E eu sempre tentava explicar, gente, eu queimo o lixo porque aqui não tem coleta de lixo, né. Então, a gente tem que queimar. E mesmo assim, até hoje, se eu ainda olhar os comentários daquele vídeo, ainda assim, ainda tem críticas. Porque mesmo você explicando, as pessoas não entendem. Depois, gente, que eu passei por tudo que eu passei, né, em questão da ansiedade, em questão das crises de pânico, em questão de tudo isso, eu me tornei uma pessoa muito mais sensível, sabe. Antes, eu recebi uma crítica e eu ficava chateada, mas eu pensava, não, tá tudo bem, vou continuar em frente. E depois de tudo isso que veio acontecendo comigo, eu me tornei uma pessoa muito mais sensível. Que por mais que eu diga assim, eu não vou me importar, eu me importo sim, sabe. Você fala ali da boca pra fora, mas a realidade é completamente diferente. E depois que aconteceu tudo isso comigo, logo veio essa mudança, né. Veio essa mudança de vida, que foi a gente sair do Piauí pra vir morar aqui em Goiânia. E toda a mudança que aconteceu, né, a gente largar a nossa casa lá, vir pra cá. O Kelfi começou a trabalhar, teve que sair do trabalho, eu piorei. E muitas coisas aconteceu, e também veio uma enxurrada de críticas. E eu não tava em momento algum, gente, não tava em momento algum de lidar com as críticas, sabe. E por mais que eu não tinha força de continuar, por mais que eu não tinha força pra poder, sabe, não me importar com tudo que tava acontecendo, mas foi difícil, sabe. Foi muito difícil, e eu queria continuar. Eu queria continuar, eu queria continuar os vídeos. Por mais que as coisas estavam muito difíceis, né. Inclusive, pra quem me acompanha, né, nos dois canais. Aquele momento onde eu falei pra vocês que eu tinha cortado os meus pulsos e tudo. Antes daquilo dali, gente, eu já tava, assim, esgotada, sabe, mentalmente, fisicamente. Muita mudança acontecendo e eu não sabendo lidar com tudo que tava acontecendo. Muitos arrependimentos, muitas coisas, sabe. Tudo, tudo de ruim que se passa na sua cabeça tava passando na minha. E eu mesmo assim tentava aparecer na frente de vocês bem. Eu fazia os vídeos, eu continuava mostrando pra vocês que eu tava bem e eu não tava. Eu não tava bem. E muitas das vezes, sabe, as pessoas falam coisas, assim, que nos machuca. As pessoas não, sabe, elas não medem palavras pra poder falar alguma coisa pra você. E muitas das vezes, quando você responde, né, aquela maldade que as pessoas falam, as pessoas te chamam de ignorante. De que foi eu, né, igual, eu já vi muitas pessoas falando, quando alguém fala alguma coisa pra mim, né, e eu vou responder, as pessoas falam, ah, mas você tem que prestar atenção no que você fala. Foi você que escolheu essa vida pra você. Então, assim, uai, porque eu escolhi ter um canal no YouTube, eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que escutar tudo. E só aceitar, né, então, a internet é uma coisa difícil. É uma coisa muito difícil. E é complicado, gente, porque por mais, sabe, por mais que a gente tenta ser verdadeiro demais pras pessoas, as pessoas só querem te tacar o pau. Só isso, gente. Igual a gente decidiu vir pra cá, a gente contou pra vocês que a gente queria vir pra cá, a gente veio, chegamos aqui, ficamos na casa da minha mãe, eu falei que a gente ia ficar na casa da minha mãe até achar um lugar. A gente se mudou, um irmão cedeu a casa dele pra gente morar, eu falei pra vocês que eles cederam. A gente se mudou, então, gente, tudo, 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 tudo que acontece na minha vida, eu sempre falo pra vocês tudo que tá acontecendo. E tem muitas pessoas, eu sei, gente, que pra vocês que gostam de mim, vocês não deveriam estar escutando isso. E esse vídeo não é pra vocês, tá bom? Esse vídeo, gente, é pra falar pra vocês o meu esgotamento, sabe? O meu esgotamento emocional que me faz desistir das coisas. Me faz desistir. As pessoas querem criticar demais, as pessoas não entendem. Igual até hoje, eu expliquei por que o Kelvin não tá trabalhando. As pessoas ainda continuam perguntando, as pessoas falam muita coisa, as pessoas chamam o Kelvin de preguiçoso, as pessoas falam que o Kelvin quer ficar escorado nas minhas costas, as pessoas falam mal de mim, as pessoas falam pra mim parar de gravar meus vídeos e procurar um serviço, as pessoas falam tanta coisa, fala dos meus filhos, fala de tudo. Fala da minha mãe, fala do meu padrasto, fala do Kelvin, fala de mim, fala dos meus filhos, fala da minha casa, fala de tudo, gente. As pessoas falam de tudo. E, gente, como? Como que uma pessoa que já tem tantos problemas, claro que vocês não têm nada a ver com os meus problemas, uma pessoa que já tem tantos problemas, mas uma pessoa que acabou de descobrir uma doença, que tá tratando isso, que só tem dois meses que tô me adaptando a essa nova vida, tem que lidar com tanta coisa, gente. Tem que lidar com tanta coisa. É por isso, gente, que as pessoas hoje em dia estão tão doentes, sabe? Estão tão doentes, tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas, sabe, com esgotamento emocional. Porque as pessoas não têm dó de criticar, as pessoas, sabe, elas só te tacam pedras e viram as costas, as pessoas não querem saber a sua opinião de nada. É você mostrando a sua vida, mostrando a sua realidade, as pessoas estão te criticando. E é difícil, gente. É muito difícil. Só que eu não vou desistir, tá, gente? Eu não vou desistir do canal, eu não vou desistir de vocês que me apoiaram todos os dias, gente. Todos os dias. Eu sou muito, muito grata a Deus por cada pessoa, gente. Cada pessoa que tá comigo desde o início. Pessoas que... Que realmente, gente, gosta de mim, sabe? Pessoas que, assim, amam a nossa família como se fosse delas mesmo. Tantas pessoas, gente, que mandam mensagem pra mim falando que tem a gente como parte da família. Pessoas que se preocupam com a gente. Pessoas que querem ver o nosso bem, sabe? E é por vocês, gente. É por vocês que eu não vou desistir. Porque... Eu sei, gente, o quanto foi difícil eu chegar até aqui. Eu sei quantas noites eu já chorei. Eu sei quantas vezes eu já pensei em desistir. Sabe, gente? Quantas críticas eu carreguei. Sabe? Quantas pessoas riram de mim pelo que eu faço. Então, não vai ser por críticas que eu vou desistir, gente. Eu só tô contando pra vocês o que aconteceu com o meu sumiço. E... Eu tava recebendo muitas críticas, gente. Tinha gente que ia lá no meu Instagram mandar mensagem pra mim me criticando. É... Porque eu tava fazendo a rifa, né? Eu estava fazendo a rifa. E... Tinha muita gente que ia lá no meu Instagram falar que eu ficava dizendo que o Kelvin não precisava trabalhar porque tava tudo bem. e depois tava fazendo a rifa pedindo dinheiro pros outros pra poder comprar meus medicamentos. E... Gente... Muita coisa horrível, gente. Muita coisa horrível. Sabe? E... Isso me fez desistir da rifa. Inclusive... Eu tô com o nome de todas as pessoas que eu vou devolver o dinheiro, né? Que foram as pessoas que compraram. Vou devolver o dinheiro de cada um. Porque eu não quero, gente, isso. Eu não quero que as pessoas pensem isso. Sabe? E... Gente, foi muita coisa. Sabe? Muita coisa. Vocês não têm noção. É... Assim... Tudo que eu passei por esses dias. E eu decidi dar uma pausa. E cuidar um pouco mais de mim. Sabe? Aproveitar mais com a minha família. E... Me desestressar um pouco, sabe? Tirar um pouco desse peso que tava dentro de mim. Porque... Eu sou um tipo de pessoa, gente, que... Que... Eu não... Eu não gosto de responder as pessoas maus. Sabe? Eu não gosto de ofender as pessoas. E nem responder elas do jeito que elas merecem. Então, eu prefiro guardar tudo pra mim. E é por isso que hoje eu sofro tanto. Porque, muitas das vezes, pra não ofender as pessoas, eu guardo pra mim. E acaba que quem é machucado sou eu. Então... Começou a me afetar muito. Começou a afetar muito a minha saúde. Então, eu decidi dar uma pausa. Decidi, sabe? Esparear a minha mente. Não viajei, tá, gente? Não viajei. Não fui pra nenhum lugar especial. Fiquei mesmo na minha casa. Com a minha família. Fazendo as minhas coisas de casa. Né? Fazendo o que eu gosto de fazer. Que é cuidar da minha casa. E eu tirei esse tempo pra mim. E foi muito bom. Né? Agora eu posso dizer pra vocês que eu tô bem. E tô pronta pra voltar. E, bom, gente. Eu não sei também. Se eu vou continuar colocando vídeo todos os dias. Tá? Mas eu vou ver certinho. Quantos vídeos eu vou colocar na semana. Mas todos os dias eu não consigo mais. E também não sei, gente. Se eu vou conseguir fazer vídeos tão longos pra vocês. Então, assim. Eu peço, assim. A compreensão de cada um de vocês. Tá? O apoio de vocês. Retomando aí os nossos vídeos no canal. Peço pra vocês terem um pouquinho de paciência. Porque como a gente passou, acho que tem 13, 14 dias, né? Sem colocar vídeo no canal. Eu preciso voltar a minha rotina. De colocar os vídeos no canal. E... Tudo que eu for fazendo, gente. Eu vou colocando. Tá? Não sei se vai ser vídeos longos. Se vai ser pequenos. Se vai ser médios. Se vai ser todos os dias. Não sei, gente. Ainda. Depois eu apareço pra vocês certinho. E conto tudo pra vocês. Como que vai ser. Mas... Eu não vou desistir, gente. Eu sou uma pessoa que... Quando colocar algo na cabeça. Vai até o fim. Sabe? Eu só precisava mesmo desse tempo pra mim. Só precisava espalhar um pouco a minha mente. E... Agora eu tô bem, gente. E eu tô bem de verdade, tá? Tô bem de verdade, gente. É... Eu... Tô me sentindo muito bem. Em questão aos meus medicamentos. Depois eu quero gravar um vídeo lá pro canal. Da ansiedade. Que... Os meus medicamentos estão me fazendo muito, muito bem, gente. Tô voltando a minha vida assim ao normal. Pra mim... Pra mim... Eu já voltei com a minha vida ao normal. Sabe? Já faço as minhas coisas. Já faço tudo. É... Tomo os meus remédios de manhã. Tomo de noite. Tô dormindo a noite toda. Sabe? Acordo descansada. Faço as minhas coisas. E tô me sentindo muito melhor, gente. Muito, 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 muito melhor. Eu nunca achei... Que um dia eu fosse... É... Voltar, sabe? A ser quem eu era antes. E realmente não voltei a ser quem eu era antes. Mas me tornei uma pessoa melhor. E eu tô muito, muito, muito feliz, gente. E grata a Deus. Por essa... Oportunidade, gente. De poder estar melhor. De me sentir melhor. Sabe? De ver assim que... Nossa, gente. Gente, é muito, muito... É muito gratificante, sabe? Eu sou muito grata a Deus. Porque... Nos piores momentos, sabe? Da minha vida. Eu achei que eu nunca ia ficar boa. Eu achei que eu nunca, nunca mais ia ter uma vida normal. Que eu nunca mais ia ser uma pessoa normal. Que eu não ia conseguir mais sair de casa. Que eu não... Não ia conseguir mais... É... Sabe? Fazer mais nada da minha vida. Eu pensei que eu ia viver pouco. Sabe? Que... Sei lá. Que alguma hora ia acontecer alguma coisa. E eu não ia mais viver. E hoje em dia, gente. Me vê assim, sabe? Isso já faz eu amanhecer o dia melhor. Sabendo que eu tô bem. Que eu consigo, gente. Fazer as minhas coisas. Eu consigo arrumar a casa. Fazer o café. Fazer o almoço. Fazer a janta. Gente, eu consigo levar o Isaac na escola. Buscar. Eu consegui ir no supermercado sozinha. Consegui ir no supermercado sozinha. Comprar as coisas. Eu consigo fazer tudo, gente. Sozinha. Eu não preciso, sabe? De pessoas ali sempre do meu lado. Como antigamente. Eu não... Eu não conseguia pegar um ônibus sozinha. Eu não conseguia ir num lugar sozinha. Né? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ter uma crise de pânico. E hoje em dia... Eu vejo, sabe? Que Deus é bom, gente. Deus é bom. E às vezes a gente é muito ingrato. Sabe? Às vezes a gente só deveria agradecer a Deus e continuar vivendo. E muitas das vezes a gente quer coisas tão grandiosas. A gente quer coisas assim tão impossíveis. Sabe? E a gente esquece que a gente ter saúde. A gente ter uma mentalidade boa. Já é mais que o suficiente. O restante é só pra acrescentar a nossa vida. Então é isso, né, gente? Chega de chorar aqui pra vocês. E, gente, eu agradeço de coração. Tá bom? É o carinho de vocês. Novamente eu peço desculpa pra vocês. Por ter sumido por tanto tempo. Sem avisar. Me perdoe, gente. Prometo que eu não vou fazer mais isso. E vamos aí voltar, né, com a nossa rotina. Tô muito ansiosa pra mostrar muita coisa pra vocês. E muito obrigada, gente. Muito, 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 muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijão no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.